Aquele barco Que serviu pra me causar Tanta tristeza agora Vai levando aquele alguém Que amei como ninguém Embora Na areia branca da praia Meu branco a cair Sobre o reposto das ondas O barco eu vi sumir Com a brisa que soprava Sua voz eu escutava Esqueça-me Naquela praia deserta Ao perder meu amor O cantar tristeza em votas Aumentou minha dor Eu que era confiante Naquele amor imigrante Me enganou Aumentou meu amor Obrigado.